Boa viagem! Boa viagem! Boa viagem! Recalculando. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Na rotatória, pegue a terceira saída. Saia agora. Veja. 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 Nava da Coria é a terceira saída. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Na rotatória, pegue a primeira saída. Mantenha-se à direita. Saia agora. Calculando uma nova rota. Calculando uma nova rota. Mantenha-se à direita. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à direita. 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 Tchau, tchau. Tchau. Mantenha-se à esquerda. Tchau. Mantenha-se à esquerda. Tchau. Mantenha-se à esquerda. 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 Tchau, tchau. 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 Na rotatória, segue a terceira saída. Tchau. 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 Saia agora. Tchau. 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 Desce à direita. Na rotatória, pegue a terceira saída. Saia agora. Mantenha-se à direita. Na rotatória, pegue a terceira saída. Saia agora. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda e depois vire à direita. Vire à direita. Chegou ao seu destino. Chegou ao seu destino. Ah! 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 O que é isso? O que é isso?